Olá, eu sou o Carlos Souza e sou economista, contador e atualmente atuo como CEO da Smart Data BI, empresa especializada no desenvolvimento personalizado de Business Intelligence, desenvolvimento de sistemas e automatização de processos. E hoje vou comentar um pouco sobre os diferentes regimes de tributação no Brasil, principalmente com ênfase para os empresários que estão iniciando a sua jornada agora. Todo mundo que está pensando em abrir uma empresa precisa passar pelo processo de formalização, que inclui desde a confecção de contrato social, abertura de CNPJ, alvaraz, mas uma parte importante quando a gente fala na formalização é entender também sobre o regime de tributação que a sua empresa vai se adequar. E é justamente esse o nosso objetivo com esse vídeo. O primeiro tipo de tributação e mais comum é o simples nacional, que ele é o mais simplificado, pois ele reúne todos os impostos em uma única guia, que a gente chama de DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E ele também tem como uma das principais vantagens possuir taxas menores do que o regime da tributação normal, que é os outros dois tipos que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E até por isso ele trata-se do regime de tributação mais escolhido entre pequenas e médias empresas iniciando as suas atividades. A alíquota a ser paga vai depender do anexo de enquadramento da empresa, ou seja, uma empresa do varejo paga um percentual diferente de uma indústria ou serviço, por exemplo. Outra particularidade do Simples Nacional é que a alíquota vai variar conforme o faturamento da empresa. Assim, as empresas que estão iniciando as suas operações agora pagam um percentual menor de imposto do que as empresas que já apresentam um nível maior de receita. Outra questão importante com relação ao Simples Nacional é o enquadramento dele conforme o teu faturamento. Então, assim, nesse ano de 2023, o limite de faturamento para o Simples Nacional subiu de R$ 4,8 milhões para R$ 8,694 mil, então abrangendo muito mais empresas conforme o faturamento. Dentro do Simples Nacional, existe também o MEI, que é o Micro Empreendedor Individual, que embora ele faça parte do sistema do Simples Nacional, ele possui características distintas. Por exemplo, a obtenção de CNPJ sem custo, que é uma das grandes vantagens do MEI. A tributação é reduzida, extremamente reduzida, na verdade, com um valor único que ela varia conforme a atividade exercida pela empresa e a declaração de faturamento simplificada, que você não necessita de um contador, o próprio empresário, o gestor pode fazer no portal do empreendedor do MEI. Após comentar sobre o Simples Nacional e o MEI, vamos comentar também um pouquinho agora, bem brevemente, sobre o regime de tributação normal, que ele é dividido entre o lucro real e o lucro presumido. Primeiramente, é importante entender que estes regimes de faturamento, eles se enquadram geralmente para empresas de um porte um pouco maior, que já têm um certo nível de faturamento, ou também empresas que não se adequam por conta da atividade exercida, ou ainda por ter outra empresa como sócia, tendo que recorrer ao regime de tributação normal. A grande diferença entre o lucro real e o lucro presumido, como o próprio nome deles já diz, o lucro real, você vai auferir o lucro sobre o lucro realizado, exercido pela empresa, e no lucro presumido existe uma presunção. No lucro presumido, a alíquota vai os, sei lá, de 8% a 32% sobre o faturamento, dependendo da atividade exercida. Já no lucro real, o imposto, ele vai incidir somente sobre o lucro realmente realizado pela empresa. Então, o lucro real, ele acaba fazendo mais sentido, principalmente para empresas onde a margem de lucro trabalhada, ela é inferior ao que seria o auferido pelo lucro presumido. Então, assim, como esse tipo de tributação é voltado para grandes empresas, ela apresenta algumas vantagens, como a fiscalização mais rígida, obrigação de apresentar à Receita Federal diversas declarações e controles, e o cálculo de tributos também diretamente sobre o lucro, incluindo ajustes, adições, exclusões, compensações previstas em legislação. Ou seja, onerando muito mais a contabilidade, seja ela interna ou externa da organização. Por isso, ao criar qualquer negócio, é preciso analisar com o seu contador e compreender qual o modelo que vai ser mais vantajoso para a sua empresa. Não existe uma Receita de Bolo, mas ao natural, pequenas e médias empresas iniciam a sua jornada pelo Simples Nacional ou pelo MEI. Então, espero que tenha dado para compreender um pouquinho mais sobre os regimes tributários no Brasil e podem contar sempre com o SEBRAE para tirar dúvidas e outros esclarecimentos. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto